Eu estou aqui com o senador João Paul Prats, ele é do Partido dos Trabalhadores do Rio Grande do Norte, é suplente da senadora, da ex-senadora Fátima Bezerra, que assumiu o governo do Estado. Bom dia, ele já tomou posse, já faz um tempo, e hoje está aqui para compartilhar a posse dos outros senadores, que vão tomar mais tarde. Senador, quais são as suas prioridades para o seu mandato? Exato, Carlos, aqui cumprimentando o pessoal do Rio Grande do Norte, partido, todos os novos entrantes aqui na Câmara e no Senado. Minhas bandeiras são três. Uma global, que é a sustentabilidade, eu sempre trabalhei com energia renovável e até com recursos não renováveis como petróleo e gás, recursos hídricos, coisas que têm a ver demais com a nossa região nordeste, norte. Também uma bandeira nacional nova, que eu chamo de democratização do sistema financeiro brasileiro, que passa pela reforma bancária, mas é muito mais além do que isso, fala de bolsas regionais de valores, fala de microcrédito, e a bandeira de levar para o meu Estado, como qualquer parlamentar, investimentos novos, né? Sair da ciranda, da crise fiscal e dos incentivos fiscais perdulários. Então é isso, três bandeiras, uma global, uma nacional e uma estadual.